Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Márcio e sou membro do corpo permanente do programa de mestrado em Direito da FUMEC. No segundo semestre de 2020, trabalharemos a disciplina Elementos de Teoria do Direito Privado Contemporâneo, disciplina obrigatória da linha de pesquisa de direito privado. Então quero aqui cumprimentar os novos alunos que iniciaram o curso neste semestre, mandar o meu abraço para os alunos regulares e informar que as nossas aulas serão às quartas-feiras, às 7h40 da manhã, pela plataforma do Google Meet. Valeu, moçada!